E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Glitz do canal Programador Excel VBA e nesse vídeo eu vou estar ensinando como retornar imagens para os nossos shapes. Os shapes nada mais é do que são essas formas redondas. Ao clicar aqui em gerar imagens, observe que ele vai estar extraindo as imagens que estão renomeadas dentro desta pasta, que são os mesmos valores que estão informados nessas celas. E ao clicar em gerar imagens, observe que ele me retornou as imagens correspondentes às informações aqui das celas. Então a gente vai estar aprendendo como gerar imagens em shapes. Então esse arquivo vai estar disponível para download aí no comentário fixado. Antes de começarmos aqui a nossa programação, eu só quero dar um breve aviso que os nossos dois últimos vídeos realmente saíram com áudio a desejar. Espero eu que este vídeo saia com áudio melhor, beleza? A gente está trabalhando aí para melhorar a qualidade. Então vamos lá. Vou clicar aqui nessa nossa forma. Vou atribuir uma macro e vou estar editando ela, perfeito? Então está aqui a minha forma com a programação por trás dela. E para que a gente exerça essa programação, a gente obviamente vamos trabalhar com algumas variáveis. Vou deixar aqui já declaradas minhas variáveis. Vou estar trabalhando com uma variável do tipo shape, chamada shp-image. Uma variável do tipo worksheet, chamada w. Uma variável, duas variáveis do tipo int, uma chamada i. E outra variável chamada ulin. E uma última variável chamada caminha, também do tipo string. Lembrando que este arquivo que eu estou executando está salvo dentro da mesma pasta que está salvo as imagens. Então vamos lá ao que interessa. Para que eu trabalhe com este arquivo, primeiramente eu vou estar setando a minha variável w. A nossa variável w aqui, no caso, se vocês repararem, eu só tenho uma guia, que é a minha pl1. Ou seja, vou informar aqui que a minha sheets, o meu index, é o meu index 1, perfeito? E agora eu vou estar selecionando ele, obviamente, para que a programação seja executada nesta guia específica. Após isso, eu vou estar trabalhando com a nossa estrutura width, width w, quer dizer, com w, que é a mesma coisa que a nossa sheets 1. E a partir desse momento, eu vou ter que capturar a quantidade de linhas que tem preenchidas nessa aba, na nossa pl1, perfeito? Observe que eu tenho, basicamente, sete linhas preenchidas, só que eu tenho que desconsiderar o nosso cabeçalho. Então vamos lá. Para que eu faça isso, eu vou pegar a minha variável w, deixa eu colocar aqui, w, e vou atribuir a ela o que tiver aqui após sinal de igualdade. O que é que eu vou estar atribuindo a ela? O meu .end, ou seja, o nosso intervalo, abro o meu parênteses e informo que coluna que eu vou utilizar como critério, para que ele verifique as linhas preenchidas. Então eu vou informar a coluna A, que é a coluna que eu preencho todas as informações, e vou estar concatenando ela com o meu rows.count, ou seja, a minha contagem das minhas linhas. Fecho o meu parênteses, .end, abro novamente o meu parênteses, xlup, ou seja, eu vou querer fazer a contagem de baixo para cima. E .low, ou seja, eu vou estar fazendo tudo isso na minha linha, perfeito? Então essa variável aqui, u linha, vai estar recebendo a quantidade de linhas, inclusive o meu cabeçalho, vai estar sendo armazenado nessa variável u linha. Ou seja, ele vai estar armazenando a quantidade de linhas preenchidas, perfeito? O que eu preciso agora, obviamente, é não trabalhar com o meu cabeçalho. Então para isso, eu vou utilizar a estrutura for, e a minha variável que eu declarei do tipo integer, chamada i, eu vou estar trabalhando com ela nesse momento. Eu vou estar dizendo que a minha variável i vai iniciar do valor 2, ou seja, eu vou estar desconsiderando a minha primeira linha, que é o nosso cabeçalho. Por isso que eu coloquei aqui o valor 2. E ele vai até, vai até o que? Vai até o meu u linha. Esse u linha, como eu disse para vocês, ele armazena a quantidade de linhas preenchidas. Ou seja, vai de 2 até a minha última linha preenchida, que nesse caso é até a minha sétima linha. Feito isso, a minha variável caminho, que eu declarei do tipo texto, ela vai estar recebendo o valor que estiver em cada cela na estrutura for, que ela for passando de cela em cela. E o que ela vai estar recebendo? O que estiver no meu application, que é a nossa aplicação no caso, .gizworkbook.pet. Ou seja, até aqui, alguém que já acompanha o canal que esteja me assistindo, sabe que até aqui eu estou apenas capturando o caminho que está salvo este arquivo. Agora eu preciso, obviamente, acessar a parte que está salvo ele e retornar a informação que eu queira. Então, para isso, vou utilizar o nosso e-comercial, vou estar concatenando o caminho deste arquivo com quem? Com a minha barra investida. Deixa eu colocar ela aqui. Então, até aqui, eu estou acessando todo o caminho do arquivo e estou entrando dentro da pasta que está salvo este arquivo, que nada mais é do que esta pasta aqui. Agora, para que eu capture essas informações destas imagens aqui, obviamente, eu vou ter que pegar essas informações lá das nossas células. Se vocês observarem, as informações que estão nas células são as mesmas informações que estão renomeadas às fotos. Perfeito? Então, voltando aqui para a nossa programação, o que eu preciso agora é apenas concatenar com o meu .ent, ou seja, com a minha, meu intervalo, e eu informar que intervalo que eu quero estar concatenando. Ou seja, eu vou estar concatenando com a minha coluna A, concatenando com a minha variável I, que no primeiro laço que ela fizer, lembre-se, ela vai valer 2, no segundo laço vai valer 3 e por aí vai, até a quantidade de linhas preenchidas. E por último, obviamente, eu vou ter que concatenar com a extensão da imagem. Todas as imagens lá estão salvas com a extensão .jpg. Então, até aqui eu estou capturando todo o caminho da imagem. Perfeito? Então, para que eu possa agora estar trabalhando, vamos fazer o seguinte. Vou setar o meu shpImagem, nossa shpImagem, e vou atribuir o quê? O que estiver no meu .shapes. Abre o meu parênteses, entre aspas duplas eu vou informar o nome daquele círculo lá, perfeito? O nome daquele círculo lá eu renomiei como elipse, que é o nome padrão do objeto. Porém, cada objeto que você vai incluindo, ele vai adicionando um número a mais. E para que eu capture de forma dinâmica, eu coloquei aqui elipse, concatenado com quem? Concatenado com, deixa eu sair aqui do comando para ser mais breve. Concatenado aqui com o meu .wade, coluna A, concatenado com a minha variável I, perfeito? E aqui eu fecho o meu parênteses. Por que é isso, Glace? Você pode estar se perguntando. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Se eu clicar sobre esse objeto aqui, eu observo que ele é o elipse 1. Esse é o elipse 2, e por aí vai. Se eu tenho 6 elipses, obviamente eu tenho de 1 a 6 renomeados o nome do objeto. Se vocês repararem aqui, eu tenho de 1 a 6. Ou seja, para que essa informação aqui esteja armazenada junto com esse objeto aqui, obviamente, observe que ele é o elipse 1, esse é o elipse 2. Então, para que eu pegue o nome do objeto de forma dinâmica, eu coloquei aqui de acordo com o valor que está aqui nessa informação. Se vocês repararem, vamos voltar aqui ao código. Eu estou concatenando o nome do meu objeto com a linha que a gente está verificando com o valor que está acumulado na variável I, perfeito? Ou seja, quando ele passar a segunda vez, quando ele passar a primeira vez, que no caso é na segunda linha, ele vai estar capturando o meu elipse 1. Na segunda vez que ele passar, que é na minha linha 3, vai capturar a imagem para o meu elipse 2. E por aí vai. Perfeito? Então, após isso, o que a gente faz? Vou colocar novamente a nossa estrutura width. E agora eu vou estar utilizando o nosso shp imagem. Pois vou estar trabalhando com a propriedade dele. Vou estar trabalhando com a propriedade fill. Ou seja, vou estar filtrando o meu ponto user. User pictor. Ou seja, vou estar utilizando uma pictor para esse filtro. E o que eu vou estar utilizando? Vou estar utilizando a propriedade pictor dele. File. Ou seja, o caminho da pictor. Dois pontos iguais. E aí eu informo que caminho eu devo acessar para que carregue a imagem dentro dele. E no caso vai ser a nossa variável caminho. Pois nela está armazenado todo o nome da imagem, inclusive o caminho que está salvo esta imagem no meu computador. Coloco a nossa estrutura end width para fechar o nosso segundo width. Coloco o meu next i para fechar a nossa estrutura for. E por último coloco o nosso end width para fechar o nosso primeiro width. Vamos fazer o teste? Vamos lá. Obviamente, como nesse momento já estão com as imagens aqui, vamos apagar elas. Então, vamos executar a nossa macro. Vou clicar em gerar imagens em formas. E observe aí que retornou as imagens de forma correta. Beleza? Então foi isso. Espero que você tenha gostado. Ainda não sei se o áudio realmente saiu bom. Espero que tenha saído dessa vez o áudio com qualidade melhor do que as anteriores. Espero que você deixe o seu gostei. Até a próxima. Valeu!